Oi, oi, gente! Começando mais um vlog pra vocês. E hoje é dia 28... Não, 28. Nossa, dia 5 de outubro. Dia 5 de outubro. E acabamos de receber alta. Rebeca e eu. Vamos pra casa, né, minha filha? Né, papai? Gente, eu tô muito emocionada que a médica que acompanhou o parto também, que fez junto com a doutora Amy, veio aqui dar alta pra gente. Ai, é um amor, gente. Eu tô, assim, maravilhada, apaixonada nessas médicas. E lembra que eu falei pra vocês da mala maternidade que não ia chegar e tal? Aí, como a gente ficou aqui sete dias, chegou e eu te fui lá buscar mais coisas, mais roupinhas pra Rebeca. E aí ele trouxe na mala maternidade que era pra gente ter vindo com ela no primeiro dia. E eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, porque eu amei, eu fiquei apaixonada. Olha só que linda. Adorei a cor. Uma rosa bem discreto, rosê, assim. Ela é bem grandona, ó. Aí, ontem eu te trouxe, mas hoje a gente já vai embora. Acabou que a gente nem vai usar muito as coisas que ele trouxe de ontem. Mas tô muito feliz. Aqui tem, é tipo uma mochilinha, tá vendo? Uma mochilinha. Perfeita, né? Eu amei, gente. Achei que super valeu a pena. Tem de várias cores lá na Shopping, foi lá que eu comprei. E a minha princesa mais maravilhosa da vida da mãe tá aqui, ó. Gente, ela é muito boazinha. Ela já se acostumou com os horários do hospital. Ela acorda exatamente na hora da mamada. E eu vou tentar manter essa rotina dela em casa. E a gente tá aqui, eu vou agora parar de gravar, porque eu preciso arrumar as coisas. Porque olha a bagunça que tá aqui. Olha. Aqui foi a mala que eu trouxe as coisas. Essa aqui também. Só que agora eu tenho a mala da Rebeca. Então, quando a gente viajar eu uso essa, né? E no dia a dia eu vou usar essa mochilinha, que eu amei. Ai, e é isso. Estamos de alta, né, amor? Oi, mãe. Graças a Deus. Tudo certo. Vamos, glória de Deus. Tudo certo. Está todo mundo bem. Graças a Deus. E é isso, mamãe. Eu vou conhecer a meuzinha. E o Thiago, o irmão do Ti, tá vindo buscar a gente. E hoje eu sei que já vai... Minha mãe vai, com certeza, vai lá pra minha casa. Minha avó. O pessoal tá tudo doido pra ver a Rebeca. E eu tô doida pra ver a meuzinha. Já vou pedir pra minha mãe levar ela também. Pra conhecer a irmã. E aí? Tô arrumando aqui as malas correndo, que o Thiago já chegou. A minha saída é uma eternidade, gente. Só que eu não lavei o cabelo todos esses dias. E nem fiz make. Aquela glamour só na TV mesmo, tá? A vida real é outra. Até uns minutos atrás, eu tava até sem lápis. Eu tava com uma cara de cansada. Aí eu passei o lápis e tava melhoradinho. E a Rebeca, a gente tinha preparado uma roupinha, mas tudo tá largo nela. Aí depois o papai foi e comprou essa aqui. Então eu vou sair com essa. Que coisa linda. E com essa touquinha aqui, ó, gente. Olha que touquinha mais bonita. É uma pincelha. Olha, pessoal. Olha, olha como eu vou sair linda de vermelho. O carro que meu pai comprou essa touquinha. Olha. Olha. Que coisa linda. Mamãe já tá com a maninha, ó. Minha pressão até aumentou. O batimento. O batimento tá até mais rápido. Porque eu tô com o coração acelerado. Aqui tô muito feliz, gente. Não acredito. Você nem acredita, né amor? Nossa, ficamos sete dias aqui, cara. Sete dias. Ih, mas agora eu vou pra casa com esse imbalzinho. Vou pôr patinha dentro do meu... Amor. Eu tô gravando bem na hora que você fala. Vamos ver o meu patinho. Ai, gente. Ele foi pai de pet. Agora eu tenho que acostumar com pai de humano. Ai, gente. Eu tô aqui. A gente tá lembrando do parto dela. Eu comecei a chorar. E tipo, o Tia falou que eu chorei muito na hora. E eu tô chorando até agora. E quando eu lembro de como a gente foi bem cuidada por todos aqui. A equipe maravilhosa. Todos. Todos. Assim, sem exceção. Eu fico muito emocionada. Porque fora o nascimento dela, que... Não tem palavras. Hoje eu sei o que minha mãe falava. Que é amor de verdade de mãe. É... É, sei lá. Não dá pra explicar. E o cuidado, sabe? Dos médicos e de Deus com a gente. Que a gente sabia que era Deus que tava preparando tudo, sabe? Os melhores médicos pra gente. As melhores enfermeiras. Tudo, tudo. Foi perfeito, gente. Tô aqui. Eu não sei quando. Vou parar de chorar. E... Agora... Estamos aqui esperando. Trazerem a mamadeira dela. Os papéis. E daqui a pouco a gente tá em casa. Então, gente. Depois daquele momento, acabei não gravando mais. Mas o Tiago, o irmão do Ti, foi buscar a gente lá no hospital. E aí, depois a gente chegou aqui no apartamento. E a gente teve uma surpresa. Nossa família estava dentro do nosso apartamento esperando a gente. Foi muito legal. Confiram aí. Vai, pode entrar. Olha isso. Olha. Surpresa com o coração. Olha isso. Olha, gente. Que coisa fofa. E filha, você é muito amada. Meu amor. Olha. Eu vi que tava aberto a porta do apartamento. Aí eu falei, ué, eu te esqueci o aberto. Aí amanhã, ai, faltam os corações. Eu falei, vai, pega a putinha entrar, então. Olha, ela fez um caminho de coração. Ai, tem mais coisa pra cá? Até vai acendendo. Ai, meu Deus. Isso é teu quarto da Rebeca. Ai, meu Deus. Que delícia. Obrigada, meu amor. Olha, a mãe fez um caminho de coração pra gente enxergar. Só que eu entrei na surdina. Ela esqueceu de... A porta que tava aberta. Ela esqueceu de trancar a porta. Cadê o meu amor? Cadê o meu amor? A alegria. A alegria. A alegria. A mãe chegou. Ai, minha linda. Gente, o meu dia. Meu Deus. Que alegria. Oh, mamãe. Oh, meu dia. A mãe chegou. A mãe chegou. Ai, tô ótima. Só o sono, né? Gente, tô com a minha sogra. Ai, que gostoso. Minha sogra tá aqui. A Bisa tá aqui. A minha mãe tá aqui. A outra avó da Rebeca. A Bisa. A Bisa tá aqui. O pai tá aqui também. Até o pai tá aqui. Gente. Ai, eu amei. Por que você me trancou essa porta? Eu ia achar o máximo. Eu tô achando, né? Olha, gente. Olha. Olha o caminho da felicidade. Amei, meu amor. Amei. E você me enganou direitinho, hein? É que eu falei que ainda ia tomar banho. Ela falou que ia tomar banho. E eu acreditei. Eu tive que falar. Pela primeira vez ela conseguiu fazer surpresa. Quase, né? Quase que deu certo. Só o caminho que eu não peguei. Mas a gente pegou o caminho. Gostou, amor? Gostei. Foi surpresa. Nossa, foi surpresa. Eu falando que ela tava tomando banho. Não esperava. Amor, que eu ia tomar banho. Não esperava. A Bisa já pegou. A Bisa já pegou. Eu tinha batida em casa. Eu sei que tu já tinha pego. Eu não. Cadê, meu amor? Você tava com saudade da mãe? Você tava com saudade? Olha os cabelos. Deixa eu deixar um pouquinho. Os cabelos. Os cabelos da Rebeca. Gente, o que mais fez sucesso na Rebeca foi esses cabelos. Porque ela era a única bebê cabeluda. Todas as outras eram meio carequinhas. Olha aqui quem tá desesperada. Tá desesperada de cima. Tá desesperada de cima. E você tá falando assim? Ela tava pensando que era pra ela. Ah, ô meu Deus. Ai, que porta toda. Cadê a sua irmãzinha? Você já viu sua irmã? Olha só. Oh, mamãe. Ela tá cheirosa. Eu tô ansiosa. Eu achei. Ai, mamãe. Vamos ver se ela vai cheirar a Rebeca. Ai, meu amor. Olha a sua irmã. Olha a sua irmã. Eu. Chegou toda a sua irmãzinha? Ai, eu quero que eu cheguei aqui o sábio. Olha a tela. Ai, não põe muito perto. Calma, mãe. Ela não tá. Não sabemos a reação. É sua irmãzinha, mamãe. Ela pode ficar com ciúme. Ela avança. É, se ela mexer o bracinho, sei lá. É. É a irmãzinha, meu. Ela tá avançando. Olha a sua irmãzinha. Olha a sua irmãzinha. Eu tô cheirando. Você vê? Mostra aí o bocona. A boquinha. Aqui, ó. É a minha boquinha de peixinho. Tem gente que já quer mamar. E vê, ó. E você vai estrear a cadeira. Eu tô aqui, ó, estreando minha cadeira. Tô preparando a pichola. Porque aprendi que tem que fazer massagem antes pra ela pegar sem machucar. Sem dúvidas, o processo de amamentação foi um dos mais difíceis. Gente, não é fácil. Mesmo fazendo massagem, seguindo todas as recomendações, tudo isso. Mesmo assim, eu tive, sim, momentos em que meu peito ficou dolorido, ficou rachado, ficou assado. Mas é aquilo. É o negócio não de desistir. Se você quer saber mais como foi todo esse processo e quer dicas sobre isso, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só falando sobre amamentação. Vai mamar, vai mamar. Daqui a pouquinho. Já vai mamar. Aí, ó. Minha peixinha aqui, ó. Já pegou o peito da mãe. Quanto mamar. Já estamos estreando a cadeira, né, minha filha? Olha como ela subiu, gente. A bochechinha dela. Olha. Nossa. Aí, gente, quando ela sai do peito, né, ela fica mole, né, amor? Ela fica assim, ó. É. Ela fica assim, ó. Sério. Ela fica exatamente assim, não é, amor? Fica. Ela põe a mãozinha assim, não é, amor. Minha filha. A vovó Ruth vai ser a primeira a tocar. Olha. 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 Ela já tá olhando pra vovócida. aqui, ó. Cada uma babando de um lado aqui, gente. Ai, eu já vi. Já tô meio tetê. Tia, você não chamou o melzinho? Ah, é? Ele chama ela de mel toda hora, mãe. Ele fala patinha. Ele esquece. A gente esquece. Deixa eu ver se eu peço. Ah, é, ó. Ai, saúde. Ó, Fê. Ó. É, sim. Ai, dá vontade de moeder esse pé, mamãe. Tem mais gostoso, seu vovô. Tá cheio, Fê? Tá cheia. Ah, gente, ó. A gente dá... Dá pra vovó trocar quando tá bem cheia. Aí, ó. Ó do que a mãe quer se livrar aqui, ó. Fazer assim, né? Porque senão vai sujar a roupinha. Saúde, minha filha. Realmente. Saúde. Ainda tá muito grande. Saúde. Mas isso vai encher tão rápido. Aí, ó. A vovó arrasou. E aí, mãe? Pantos. Vai dizer que está linda. A vovó ainda tá aqui, ó. Tá provocando. Tô provocando. Pra ninguém que sabe trocar. Eu sei, vai trocar. Eu acho que ela quer dar o banho. Acho que ela tá perguntando muito do banho. É, né? Quero ver. Eu vou deixar você dar. Ai, que linda. Filha. Você tá no YouTube, filha. As pessoas lá no hospital estão te seguindo pra ver como você... Seu cabelo cresceu. Que eles estavam falando que você é cabeluda. Todo mundo quer ver seu cabelo. Eu tô olhando pra minha avó. Que eu tô conhecendo minha vovó. Ela tá olhando mesmo. Ela tá olhando mesmo. Fala assim. Vai se detalhar. Ó, o papo. Tá aqui, ó. Não tem... Gente, não tem aquele negócio de videogame? Que fica a lutinha? Tá assim, ó. Uma coisa. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero pegar o bebê que o primeiro. A gente ama a nossa princesa. Nós não tem isso, não. Não. É muito amor. É muito amor. Bom, gente. O vídeo foi esse. Eu não gravei mais porque depois a gente fez um cafezão aqui. Ficamos em família. Foi muito gostoso a recepção. Quero agradecer a minha mãe, a Cida, a avó, todo mundo que tava aqui. Tiago, Patrick. Fiquei muito feliz de ter essa surpresa. Amei os coraçãozinhos. Mostra de novo, amor. Porque aquela hora eu nem sei se eu mostrei direito. Fizeram um caminho, né? Da porta até o quartinho da Rebeca. Muito lindo. Muito lindo. A gente amou, né, amor? Foi muito legal essa recepção. Não esperava chegar em casa e ter todo mundo aqui. Foi muito especial. Muito especial mesmo. E obrigada. A vovós da Rebeca e... Bisa também, né? Bisa. A Bisa tava aqui também. A avó, a Bisa e o tio e o primo. O tio e o primo, olha. Rebeca. Tá muito amada, né, mamãe? Então é isso. Eu não gravei mais porque a gente ficou em família. Agora eu tô aqui amamentando. E vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Compartilhe com os amigos. E um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.